Com a música Fio de Cabelo, lá estava ele, rindo à doa, com a felicidade dos dois. Mas a vida do velho e bom Mário foi curta demais. Naquele mês de novembro, em 83, aos 51 anos, partiu um homem que reuniu toda a sua família em torno da música. Vocês lembram daquela moda de viola que ele fez, aquela que vocês gravaram no primeiro disco? Vamos aproveitar para lembrar do seu Mário, do jeito que ele mais gostaria de ser lembrado. E seja lá de onde ele estiver nos ouvindo, vai ficar todo proso de ver a sua família de gente famosa reunida, cantando a canção que um dia ele escreveu. A música do seu Mário Lima, tocando a boiada. Seus irmãos Paulinho e Paulinho, a mãe Alassi, as irmãs Nilva, Rosária, Os sobrinhos Faro, Rodrigo, Gabriel, Nathalie, Renan, Julinho, tchauzinho. A vida apertada, sempre ficaram aqui em casa. E se eu pintei na estrada, em cima do meu pulo. Tô dando estrada, eu tô dando a boiada. Quando vai anoitecendo, eu faço minha pousada. Em baixo de qualquer árvore, minha revista armada. O meu pastor do campeão, fica a noite inteira, me chamo a boiada. Deixa eu conversar aqui com a dona Arassi. Oi, dona Arassi. Boa, senhora. Tudo bem? Oi, senhora. Verdade que a sua música... O que é? Ah, muita emoção, um dia só. Um dia só, né? Essa senhora merece, viu? É verdade que a sua música preferida é Fogão de Lenha? O que que é? A sua música preferida é Fogão de Lenha? Fogão de Lenha é porque a gente foi ver nós cantar, né? A gente chorou junto com eles. Essa música, a gente gravou ela pouco depois do pai falecer, né? Então, na gravação, eu não conseguia cantar. Eu tive que cantar de uma vez. Eu comecei a cantar a música, eu chorei, tive que parar. E aí, o jeito que saiu a primeira vez, ficou a gravação. A gente pode cantar. Tendo homenagem à dona Arassi. Vamos. É o Fogão de Lenha. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo estrela de Deus. Foi o vario das manhãs, sobrivas flores. E o raio de luar que era tão meu. O sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou vocês de eu Queria tanto ser alguém na vida E até nação mais um que se perdeu Bebe a viola da sanfona que eu tocava Deixo um bude de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma verde na varanda Aume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa E as coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, mãe querida Nas lições da vida eu aprendi Porque eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola da sanfona que eu tocava Deixo um bude de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma verde na varanda Aume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar Espera minha mãe, estou voltando Um beijo a todos vocês Muito obrigado Fiquem agora com o Silvio Santos e o Gol Show Tchau gente, obrigado Obrigado